E chegamos ao último módulo do THINK, que é um módulo dedicado a desenvolver a sua autonomia. Finalmente, chegando a esse momento de você conseguir desenvolver a sua autonomia. E eu quero abordar isso em duas frentes. Para mim, a autonomia tem dois grandes impactos, dois lados que impactam muito a parte de autonomia. O primeiro desses lados é o lado psicológico, então é o que a gente chama de soft skills, o desenvolvimento de soft skills, e a gente também o lado técnico. Tem também o lado técnico, que é o que a gente chama de hard skills. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles e como para mim, de uma forma bem prática, eles conseguem trabalhar junto e eles se apoiam exatamente nesse momento da autonomia. Bom, eu parto do princípio que a autonomia de atuação, para mim, ela tem muita conexão com o sentimento de segurança. Então, tirando um pequeno número de pessoas que são desbravadores, que não tem medo de arriscar, a gente já viu isso sobre, quando a gente falou ali sobre a curva de adoção, e aqui se repetindo mais uma vez, a grande maioria das pessoas, elas travam por não se sentirem seguras. Esse é um sentimento que é extremamente normal, e a gente não pode se sentir mal por isso, a gente não pode se sentir um alienígena porque a gente não está se sentindo seguro para fazer alguma coisa. Eu acho que um dos pontos que a gente consegue sim controlar, é que muitas vezes a gente se pega na comparação com aquelas histórias super inspiradoras. E aí a gente, no momento que faz isso, a gente acaba se colocando numa posição muito sensível, porque essas histórias incríveis, elas são a exceção, elas não são a regra. Então, quando a gente coloca a nossa história, ou então as nossas capacidades, ou então os nossos resultados, e a gente compara esses nossos dados, com exceção, com pessoas que realmente foram muito acima do esperado, é muito injusto isso. É muito injusta essa comparação que a gente faz nesse sentido. E aí também tem um complicador, que eu acho, que as pessoas vendem o sucesso de uma forma muito estranha, digamos assim. Então, a forma que as pessoas mostram o sucesso nas redes, principalmente nas redes sociais, e aqui eu não estou falando só dos profissionais, que falam que para você ter sucesso tem que fazer XYZ, mas também a vida que é super bonita e melhor do que o comercial de margarina, dos influenciadores e tal. Então, a gente enxerga, as pessoas vendem o sucesso como uma coisa, e essa coisa, a grande maioria das vezes é muito difícil, é muito longe, é muito distante da gente. Então, de novo, eu só quero te dizer que está tudo bem não se sentir seguro, esse é o estado quase que normal das pessoas. Eu também, no momento que eu decidi fazer esse projeto do FINK, eu também não estava seguro, e eu fui pegando a minha lenha dos pequenos resultados, e eu fui mantendo essa fogueira e ganhando confiança, conforme essa fogueira foi se mantendo acesa por mais e mais tempo. Então, é muito importante que a gente tenha consciência dessa insegurança, e também consciência de um outro ponto que eu venho batendo bastante na tecla durante essa jornada, que a única constante que a gente tem é a mudança. Essa é a única constante que a gente realmente tem no mundo. Todo o resto é muito incerto. Então, a gente muda, o mercado muda, o mundo muda, então é muito difícil a gente ter 100% de segurança em alguma coisa num cenário de constante mudança. Sabendo que provavelmente a gente não tem a certeza nas nossas mãos, a gente precisa entender como lidar com a incerteza. Então, ao invés da gente ir buscar a certeza, que é algo que realmente a gente não vai conseguir, a gente precisa aprender e focar em como lidar com a incerteza. E aí, lidar com a incerteza, eu quero dizer aqui, é como a gente consegue agir mesmo não se sentindo seguro. Para isso, no meu ponto de vista, entra a importância das ferramentas e da parte técnica. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Lembre que o marketing é um eterno ciclo de adaptação ao mundo, aos mercados, aos nossos valores. Então, para que você minimize um sentimento de dúvida, eu vou abordar aqui algumas ferramentas que eu gosto de usar. A primeira ferramenta que eu quero falar contigo são os cinco porquês, os five whys que a gente encontra por aí. E aqui, quando eu falo desse why ou desse porquê, eu não estou falando daquele porquê que se fala muito por aí, do propósito, mas estou falando sobre a pergunta mesmo, sobre se questionar o porquê das coisas. Igual uma criança curiosa, ou quando a gente era criança e curioso, a gente fazia, sabe? Tipo, ah, não sei o que ela, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É isso que consiste essa técnica e essa ferramenta aqui dos five whys. Ela tem como foco encontrar a causa raiz das coisas, dos problemas, dos desafios. E aí, encontrando essa causa raiz, você consegue se dedicar e agir de uma forma um pouco mais assertiva naquilo lá que realmente está causando aquela situação. Então, isso faz você economizar seu tempo, tentando fazer tudo, e também faz você ganhar segurança com o que você está fazendo. Então, você se questionou tanto que você entende que aquilo realmente é um motivo, então você vai estar mais seguro para agir naquele sentido. Então, a gente volta aqui numa ferramenta ajudando a lidar com a incerteza, a lidar com a insegurança, tá? Só contextualizando um pouco mais sobre esse método, essa ferramenta, né? Bom, essa é uma ferramenta que surge lá na Toyota, se eu não me engano, na década de 60, na década de 70, com foco nessa identificação de causa raiz, mas, naquele momento, era muito direcionado para solucionar problemas na linha de produção, tá? Mas, isso é uma técnica que é super adaptável para várias outras frentes. Como é essa técnica? Quando você tem um problema, ou quando você está enfrentando alguma dificuldade, você usa essa ferramenta e você pergunta cinco vezes por quê, tá? E essa ferramenta vai te ajudar a encontrar a causa raiz, tá? Eu fiz aqui um exemplo para você entender bem o uso dela, né? Aqui, talvez, no nosso dia a dia, no dia a dia de negócios. Então, eu vou imaginar que o problema que a gente está encontrando é que a gente não está conseguindo atingir as metas que a gente traçou no planejamento. Então, a gente começou o ano, a gente fez uma série de metas e a gente não está conseguindo atingir essas metas, tá? Esse é o problema e isso é o ponto que está acontecendo. Essa é a coisa que está acontecendo e está incomodando. Daí, você vai se perguntar, tá bom, mas por que eu não estou conseguindo fazer isso? Daí, às vezes, você vai responder aqui, ah, porque eu não tenho conseguido executar todas as ações que eu previ no momento que eu fiz o planejamento. Tá bom. E por que eu não estou conseguindo executar todas as ações que eu previ? Bom, porque eu não tenho tido muito tempo para isso. Então, eu não estou conseguindo executar essas ações porque eu não tenho tido muito tempo. E aí, você vem para a terceira pergunta, né? Mas por que você não está tendo muito tempo? O que está acontecendo? E aí, nesse caso aqui, vamos imaginar que ela está passando, essa pessoa está passando os dias embrulhando os pacotes de produto. Então, ela vende produto e ela fica o dia inteiro, todos os dias, embrulhando esses pacotes de produto. E aí, vem a quarta pergunta, né? Tá bom, mas por que você passa o dia embrulhando esses pacotes de produto? Ah, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou sozinho nesse barco aqui, então eu que faço isso. E aí, vem a última pergunta, né? O quinto, por que que é? Tá, mas por que você não tem ninguém para te ajudar? Daí, vamos imaginar que nesse caso, essa pessoa não conseguiu parar para analisar os currículos que recebeu. Então, o problema de não atingir a meta talvez seja não ter parado para analisar os currículos. A causa raiz disso tudo é não ter parado para analisar os currículos, tá? Ou então, num caso, ou outras alternativas aqui, pode ser que no último, por que seja, ah, porque eu não planejei isso lá no começo de ano. Então, na verdade, não planejei esse gasto, né? Esse custo com mais uma pessoa, pagando mais uma pessoa para me ajudar. Então, nesse caso, o problema raiz está lá no planejamento, né? Então, ela não está atingindo as metas, porque lá mesmo no planejamento, existe um problema, né? Que agora ela identificou e tem que entender como reagir, tá? Esse aqui é um exemplo. Nem sempre a gente consegue chegar nos cinco níveis, tá? Esse exemplo aqui eu consegui chegar. Mas quanto mais fundo você for, quanto mais perto dos cinco porquês você chegar, provavelmente mais perto da causa raiz você está chegando, tá? Então, se você realmente fez isso aqui, fez esse exercício, mas você conseguiu responder, sei lá, quatro porquês, três porquês, já é alguma coisa, tá? Então, provavelmente, você já vai estar muito mais próximo da causa raiz, ou aquela mesma causa raiz, do que você simplesmente falar, nesse caso aqui, né? Puta, eu não estou conseguindo atingir as metas, porque eu não estou conseguindo executar as ações previstas. Então, às vezes, você fica lá tentando executar essas ações, você perde a sua vida tentando executar as suas ações, e a causa raiz disso, ela está em outro lugar. Ela não está exatamente na execução, ela está no fato de que você não parou para analisar os currículos e você está sozinho nessa julgada, tá? Um outro exemplo aqui, né? Uma outra suposição aqui, que às vezes você vê, né? Puta, eu não estou conseguindo atingir os resultados, e às vezes você simplesmente fala, Puta, eu vou investir mais. Então, eu vou botar uma grana, vou fazer as coisas acontecerem, e isso daí, às vezes, não é o problema. Você vai colocar uma grana, você vai continuar sem tempo, você vai continuar não conseguindo executar as ações, talvez você não consiga nem atender, né? Outras pessoas, e o problema continua. Então, por isso da importância dessa ferramenta, por isso que eu gosto muito dela, tá? Então, ela ajuda a te dar clareza e até mesmo um pouco de segurança para você agir. Aqui, nesse caso, você fica seguro, né? Mais seguro de, nossa, eu entendi o porquê que isso está acontecendo e agora eu sei como agir, tá bom? Tá bom. Mas, vamos imaginar que você segue inseguro para agir por conta própria, mesmo você já tendo identificado essa causa raiz. E aí, a minha sugestão para você, na verdade, a minha recomendação para você, por mais simples que seja, é para você testar. Então, você precisa testar, tá? Então, você entende a causa raiz do que você está passando, você pensa em alternativas para isso e aí você testa, tá? Mas, vamos lá, eu vou te ajudar nesse processo como um todo, tá? Eu sei que não é tão simples, ah, tá bom, eu vou testar e aí, né? Então, eu separei aqui quase que um passo a passo, estou sendo bem legal com você nesse módulo aqui, estou dando passo a passo e tudo mais, é, para você guiar suas decisões e te ajudar a agir com autonomia, tá? Tem esse modelo, esse modelo está aqui para fazer download, mas vamos entender ele primeiro, tá? O primeiro ponto desse processo, né, de ação é você planejar o que você vai fazer, então você detalhar a iniciativa, né, essa alternativa que você pensou para resolver aquela causa raiz, tá? Então, aqui você vai fazer uma análise do cenário, você vai revisitar todos os itens que a gente viu aqui nessa jornada para te dar uma base mais sólida para esse planejamento, tá? E eu tenho bastante segurança que agora você tem um repertório de conhecimento relevante para você pensar em alternativas aqui que fazem sentido, né, entendendo do mercado, entendendo do seu mix de marketing, entendendo a sua segmentação, possivelmente se conectando com as pessoas, entendendo as pessoas, isso vai te dar a base para que você consiga planejar essas iniciativas com um pouco mais de assertividade. E, obviamente, essa mesma base é o que vai te dar um pouco mais de segurança das coisas que você vai propor aqui, tá bom? Então, isso está ali naquela primeira coluna que é o planejamento, que é o detalhamento dessa iniciativa, tá? O segundo passo é você definir uma métrica para acompanhar, tá? Sempre que a gente toma uma ação, ela precisa ter um motivo e a gente não pode tomar ações só porque alguém falou, tipo, o Yuri falou para fazer isso aqui, eu vou fazer. Ou um guruzão lá falou, eu vou fazer, né? Então, a gente não pode fazer isso, tá? A gente sempre precisa entender o motivo do nosso pensamento em uma iniciativa, tá? Então, você não acorda e fala, nossa, vou fazer um evento, agora, vou fazer porque o Yuri fez um evento ontem, eu vou fazer um evento hoje, né? Se você se pergunta para quê e não tem um motivo, tipo, para nada, só vou fazer porque alguém fez, né? Isso é um problema. Então, você precisa ter um motivo. Eu vou imaginar esse caso aqui do evento que eu dei, que o seu motivo, né? É, pô, eu quero me aproximar dos clientes num ambiente mais informal, eu quero entender o que eles estão achando do meu negócio. Então, quando você tem esse motivo, né? Você consegue definir as suas métricas de sucesso, que é o que a gente chama de KPI, tá? Que é Key Performance Indicators, em tradução não, né? O significado dele aqui, tá? Então, qual é a sua métrica de sucesso agora que você sabe o porquê você está pensando nessa iniciativa, tá? Tem uma frase do William Deming que eu gosto bastante que ela diz que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E isso para mim faz todo sentido, tá? Todo sentido, tá? Não necessariamente, né? Acho que é importante a gente pensar nisso, que essa medida é um número ou um faturamento ou alguma coisa nesse sentido. Nem sempre, tá? Mas você precisa estabelecer uma métrica para entender se aquela iniciativa deu certo ou não, né? Para depois a gente avaliar e entender se ela deu certo ou não. Então, nesse caso do evento pode ser, sim, né? Um número de pessoas presentes ou até mesmo número de pesquisas de satisfação respondidas. Mas pode ser você ter conseguido feedbacks que validem o seu negócio. Então, vamos imaginar que você vai, nesse evento, falar sobre a sua ideia com alguns dos seus principais clientes, você vai pegar o feedback deles. Se você conseguir o feedback, às vezes, de, puta, tenho cinco feedbacks positivos, às vezes, essa é a sua métrica, né? Essa é a métrica que você vai avaliar. A quantidade de feedbacks positivos ou a profundidade desses feedbacks ou a animação das pessoas, tá? Então, tem um monte de coisa que você pode avaliar. Ou, por exemplo, as pessoas apontarem o erro para você ajustar. Então, eu te provoco aqui a pensar além dos números, tá? Eu acho que o número, sim, é uma métrica, sim, é uma base. Então, de novo, nesse exemplo do evento, quantas pessoas foram, quantas pessoas responderam a uma pesquisa, é uma primeira métrica, mas eu quero que você se provoque a ir além dos números, né? Eu acho que aí é muito importante a gente ter uma métrica de qualidade, uma métrica qualitativa nessa história também para a gente depois avaliar se deu certo, se não deu certo, tá bom? O terceiro passo é a gente testar, tá? Então, você já sabe o motivo da sua iniciativa, você já desenhou ela, você já desenhou ela com uma base lógica de pensamento até, porque você já tem esse embasamento, você já sabe as métricas que você vai avaliar para medir o sucesso, agora é a hora de você colocar isso em prática, tá? Então, é realmente pegar e ação, sem medo, lidando com a incerteza e vai. Pense que você já tem um planejamento bem estruturado, você já tem uma métrica, então você está pronto, sim, para dar o próximo passo e fazer o teste, tá? depois desse teste, você precisa acompanhar os resultados e avaliar esses resultados, tá? Então, que é esse momento ali de avaliação, que é essa terceira, quarta coluna, na verdade, mas a terceira preenchível, vamos dizer assim, tá? Então, vou dar alguns exemplos, na verdade, eu vou dar um exemplo e outro depois eu vou dar mais para frente com a história completa. Eu fiz um post um tempo atrás, foi em outubro, eu fiz um post falando sobre cocriação, tá? E esse post chamava as pessoas para irem responder uma pergunta, uma pesquisa, na verdade, dentro dos stories, tá? Então, no meu planejamento, eu estava fazendo um post ali para levar as pessoas para os stories e toda a minha métrica e avaliação, ela estava baseada na resposta dessa pesquisa. Então, o post, aquele post especificamente, ele teve um número muito baixo de interações comparado ao normal do Hub, tá? Mas a pesquisa, ela teve um número muito alto. Então, aqui, por exemplo, eu avalio de, nossa, se eu tracei lá atrás quais são as métricas, agora é o momento de eu avaliar essas métricas e ver como elas estão acontecendo, o que está acontecendo com elas, tá? Então, realmente, só você pegar aquelas métricas iniciais que você decidiu avaliar e você avaliar pós-teste, tá bom? Ver como isso está acontecendo e quais os resultados que ele está gerando, tá? E, por último, é fazer a gestão dessas iniciativas, né? Então, aqui é criar uma forma para que você consiga gerir o que você está fazendo e focar no que realmente importa. Então, legal, eu já planejei, eu já defini as métricas, eu testei, eu avaliei e agora eu preciso saber o que eu vou fazer, tá? Essa gestão, ela está muito baseada, claro, na avaliação que você vai fazer, então, com base nessa avaliação, você vai conseguir tomar uma decisão, mas aí eu quero trazer uma outra ferramenta para te ajudar nessa tomada de decisão e para te ajudar a focar no que realmente importa, tá bom? Essa é uma ferramenta que se chama Keep Stop Start, ela vem das metodologias ágeis, tá? E ela é extremamente simples e extremamente poderosa, tá? Aqui também tem um outro modelinho, ele está aqui para download, é só você baixar, você consegue usar isso tudo, tá? E basicamente é o seguinte, Keep é o que você vai manter é o que você vai continuar fazendo, tá? Então, Keep é o que você vai manter no seu projeto. Então, o pensamento aqui é você colocar nesse quadrante o que você já está fazendo e está funcionando e por isso é importante continuar. Então, vamos imaginar que você avaliou as métricas lá, você viu que está indo bem, você conseguiu ter boas métricas, você conseguiu cumprir o que você gostaria, então você pode manter isso no seu planejamento, tá? O segundo quadrante é o quadrante do Stop, que é o que você deve parar de fazer. Então, aqui você vai colocar o que você está fazendo e não está funcionando e que por isso ele tem que ser descartado ou então ajustado. Então, esse Stop ele tem duas possibilidades, a possibilidade de descartar ou de ajustar, mas naquele momento você vai parar de fazer aqui, tá bom? E aí você vai pensar se você vai voltar lá para o planejamento ou se você de fato vai descartar essa ideia e de novo como você faz isso avaliando os resultados da ação proposta conforme as métricas que você tinha estabelecido, e o último quadrante aqui é o quadrante de Start que é o que você tem que começar a fazer. Então, aqui entra muito provavelmente os novos planos, os novos testes. Então, o que você não está fazendo e que você deveria começar a fazer além daqui de oportunidades de melhoria. Então, coisas que você pode melhorar em coisas que você já está fazendo. Então, esses três quadrentes eles vão ajudar bastante você nessa tomada de decisão e nesse foco no que importa. Eu recomendo você fazer isso em um determinado período de tempo. Então, até coloquei ali nesse modelo a data. Define para você o que é um período legal para você conseguir executar. Então, muitas vezes a gente precisa de mais tempo para executar porque a gente está nessa situação trabalha sozinho etc, etc. Então, às vezes você vê isso daqui mensalmente, por exemplo. Todos os meses você vai lá e você faz esse exercício e vai fazendo e vai fazendo. Se você já tem um ritmo maior ou você tem uma coisa mais estruturada ou você já tem mais pessoas trabalhando com você talvez isso possa ser semanal, por exemplo. Então, acho que são duas alternativas que acho que são válidas para você fazer e você sempre estar de olho no que você está fazendo avaliando o que você está fazendo e focando no que importa. Então, você tira da frente o que está dando errado, você mantém o que está dando certo e você inclui novas iniciativas, novos planos que você tem aqui. Tá bom? O que eu gosto dessa ferramenta também é que você consegue usar ela em duas camadas. Tem tanto a camada de uma ação específica e na camada de todas as ações que você faz. Então, você pode pegar todas as ações que você faz e fazer esse exercício. Então, você vai falar que ação que eu mantenho, que ação que eu paro, que ação nova que eu tenho que colocar. Mas, você também pode colocar isso num aspecto de uma ação específica. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem uma newsletter. Então, vamos dizer que a sua iniciativa é uma newsletter. você tem uma série de micro ações que você faz nessa newsletter. Então, eu coloco o link na minha newsletter, eu coloco os produtos para vender, eu envio todos os dias, eu uso a ferramenta X, eu faço todos os textos que eu faço no dia, etc. Então, você pode quebrar essas micro ações e você também pode usar isso daqui. Então, às vezes, você vai ver que você vai parar de mandar todos os dias. Então, você olhou todos os dias, diminuindo a taxa de abertura, não sei, você vai parar de fazer isso. Então, esse aqui dá para ser usado também no aspecto de uma única iniciativa, mas ele funciona melhor, ele é mais fácil de ser usado quando você coloca todas as iniciativas no projeto. Então, isso daqui, você tem que pensar que quanto mais rápido você testa, mais rápido você aprende e mais rápido você ajusta. Eu vou voltar um slide aqui, porque eu quero falar de um caso aqui pessoal, o caso do próprio Hub. Então, o que que eu fiz no final do ano passado? No final do ano passado, eu, depois de conversar com algumas pessoas, depois de fazer algumas pesquisas, eu decidi abrir uma turma de mentoria. Não foi uma coisa pública, eu falei só com algumas pessoas que realmente tinham expressado o interesse, então foi super teste isso daqui pra mim, e eu usei basicamente isso daqui. O que eu fiz? Eu planejei essa mentoria, então eu planejei todos os entregáveis dela, como eu ia fazer, como eu ia comunicar, então, trazendo pra prática mesmo, o que eu estruturei? Eu falei, vai ser uma mentoria de quatro encontros, ela vai custar X, eu vou só enviar essa possibilidade de mentoria para as pessoas que já tinham me sinalizado com interesse, então eu fiz todo esse planejamento aqui, quando eu vou começar, quando eu vou divulgar isso pra essas pessoas, quanto tempo eu vou deixar disponível pra compra, como eu vou tirar as dúvidas, tudo isso tava aqui no planejamento, depois eu fui pras métricas, então o que que ia ser avaliado? Eu tinha aqui a avaliação de número 1, a quantidade de pessoas que iam fechar essa mentoria, que tinha um número limite, que era um número limite de 10 naquela ocasião, e também os feedbacks das pessoas, então eu tava ali avaliando quais eram os feedbacks das pessoas, pra que aquilo me desse insights pra próximas ideias, pra próximas iniciativas, tá? E aí o resultado esperado que eu tinha era o resultado esperado de no máximo 10 mentorias, mas eu esperava, na verdade eu tinha um limitador de 10, mas eu esperava que ia conseguir fechar mais ou menos 1 a 6, esse era o meu resultado esperado, tá bom? E aí o que eu fiz foi testar, falei com as pessoas, falei sobre o processo, comercializei, essa mentoria, inclusive acho que tem gente aqui vendo o curso que participou desse processo e fiz o teste, e depois eu avaliei, avaliei qual foi o feedback das pessoas, avaliei a quantidade de pessoas que eu consegui no final das contas colocar no grupo, se tinha sido melhor, se tinha sido pior do que eu tava esperando, e também aqui eu avaliei alguns pontos de como foi o processo como um todo, então eu saí só daquela métrica de eu preciso atingir tal coisa, mas eu tinha assim também, pô, eu quero avaliar depois como é o feedback dessas pessoas para que eu possa melhorar, então fiz essa avaliação e aí eu tô num processo de gestão que eu tô definindo o que fica, o que eu tiro do processo e o que eu posso implementar de novo no processo, então agora eu tô usando essa ferramenta do Keep Stop Start exatamente pra definir como vai ser agora esse projeto, esse processo de mentoria depois de ter testado, eu fiz um teste, avaliei, tenho uma série agora de novas informações e tô fazendo isso daqui pra definir o que que fica, o que que vai embora e o que que inter de novo, tá bom? Bom, acho que aqui a gente já tem de verdade as ferramentas que você precisa se dedicar pra agir com autonomia, né? Isso daqui vai resolver os problemas que você tem em relação à autonomia. Isso aqui não vai resolver todos os problemas na vida, né? Não dá, mas infelizmente, se não, inclusive, esse curso teria que ser um outro curso, mas isso daqui com certeza vai fazer você agir com autonomia, tá? Então, repassando aqui muito rápido, o primeiro ponto é a gente ter a certeza de que a única constante é a incerteza, então a gente nunca vai ter certeza do que a gente tá fazendo, mas a gente ter a consciência disso e a gente ter a consciência, você ter a consciência, na verdade, de que agora você tem um embasamento pra tomar essa decisão com muito mais segurança, com muito mais clareza, com muito mais qualidade, então, esse é o primeiro ponto, você precisa agora confiar em você, eu confio em você agora, depois que você sabe de tudo isso, tá? Depois desse passo, né, de saber que a gente vai lidar com essa incerteza, você tem aqui duas ferramentas pra que você consiga, na verdade, são três ferramentas, né, pra que você consiga agir com autonomia, a primeira são os cinco porquês, então, como você vai identificar a causa raiz daquele seu problema, então, pra você resolver esse problema, tá? Depois, a gente tem um modelo, né, do fluxo, que é, deixa eu até voltar aqui de novo, que é esse aqui, que é o fluxo da autonomia, então, você já sabe qual é o fluxo que você precisa seguir pra conseguir agir com a autonomia e, por último, é, um fluxo pra gestão dessas iniciativas, então, se você vai fazendo isso, testa, melhorando, volta, planeja, testa, melhora, volta, planeja, testa, melhora, volta, você não precisa de mais nenhum guru na sua vida, você já tá aqui com as bases pra você agir com a autonomia e você aprender no processo, né, ao invés de aprender só ouvindo os outros, mas você aprender com as suas próprias ações e com tudo que você vem conquistando, tá? Então, agora você já tá pronto, já tá pronta pra construir o marketing que você gostaria de ver e também pra agir com a autonomia. com as suas próprias ações e com as suas próprias ações